Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o terceiro volume das crônicas do subterrâneo. Esse volume é Gregor e a profecia de sangue, é o terceiro volume da Susana Collins. É uma série de... uma série infantil juvenil, de aventura e um pouco de fantasia. E nesse volume, o Gregor, no volume passado, no livro anterior, ele voltou de regália com uma nova profecia em mãos, que ele estava tentando estudar. Era uma profecia que tinha sido escrita de trás pra frente, então ele só podia ler a profecia num espelho. E ele estava estudando essa profecia pra tentar descobrir o que dizia a profecia e estar preparado. Se por acaso os amigos dele precisassem da ajuda dele novamente. Só que ele levou essa profecia escondida, né, e ele só consegue estudar essa profecia quando ele está sozinho, né. A mãe dele não pode saber de jeito nenhum que a mãe dele está... Está... proibiu terminantemente, né, qualquer um membro da família de descer aos subterrâneos novamente. E nesse interim, o Gregor descobre que o pessoal do subterrâneo está em perigo de novo. Novamente estão sendo ameaçados por uma doença que ninguém sabe de onde surgiu e que causa... É como se fosse uma peste negra, né. A descrição da doença lembra muito a peste negra que houve na Europa, né. Muitos anos atrás. Muitos séculos. Bom, é... Então, o Gregor é convocado para uma reunião em Regália, onde vão se reunir todos os representantes do subterrâneo, né. Vai ter gente de todas as raças do subterrâneo. E ele precisa estar lá com a Butch, porque eles acham que a profecia fala dos dois, então os dois têm que estar lá. Só que a mãe dele não quer deixar de jeito nenhum que eles voltem ao subterrâneo, né. E... É... Quando ele diz que ele não vai, né, não vai poder ir, porque a mãe dele não deixa. Eles ameaçam, pelo menos a população dos ratos ameaça a família, Mandando uma enxurrada de ratos para a casa da família, que começa a correr pelas paredes, pelo teto e tudo mais. E a mãe dele fica desesperada e reúne toda a família e quer sair, né. Quer fugir para algum lugar, mas eles acabam sendo cercados pelos ratos. E aí ela não tem outra opção, a não ser consentir que eles voltem ao subterrâneo. Só que ela impõe uma condição, ela vai junto, né. Porque acabou que o Ripred, né, falou que eles encontraram o Ripred, Que é aquele rato grande, gigante, né, amigo do Gregor. E ele falou que não, que ela não precisava se preocupar, que eles só iam lá para uma reunião, Iam fazer uma reunião para tentar, né, ver o que que poderia ser feito, logo eles estariam em casa de novo. Eu falei, então tá bom, ela falou, então a gente vai, mas com a condição de que eu vou junto, né. Então, os três, o Gregor, a But e a mãe do Gregor, descem ao subterrâneo. E lá, no subterrâneo, o Gregor fica em regalha, ele descobre que o rato, o morcego dele, o Ares, foi infectado. Também está muito mal no hospital. Além de outros dois amigos dele também estarem no hospital com a mesma doença, certo. E aí, se reúne lá, todo mundo lá na, 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 como é que chama? Na arena, né, todo mundo se reúne na arena, vem representantes de todos os povos, é, do subterrâneo lá. E aí, durante, estava todo mundo lá reunido, durante, na, na reunião, quando de repente apareceu Ícaros, que era um dos morcegos, vem voando meio, estabanadamente, e cai bem no meio da arena. E aí, todo mundo comprou, foi, na hora, vê que ele está infectado com a doença. E aí, é um deus dos agudas, né, é uma demandada total. Aí, resolvem botar fogo no, no, no cadáver do morcego, né, pra eliminar logo a peste. Só que nisso, um bando de ácaros sai pulando por causa do fogo, né, e atacando as pessoas. Então, é um furduncio geral. Nisso, todo mundo corre, pá, isolam a arena, fecham tudo e tal, e aí, parte da, dos representantes conseguem se reunir numa outra sala. E aí, estão discutindo, e aí, a mãe do Gregor fica indignada, porque ela não quer voltar pra superfície, esse lugar é muito perigoso, não sei o que, não sei o que. Mas, acontece uma coisa imprevista. A mãe do Gregor foi picada. E aí, ela fica doente. Como, né, nesse caso, Gregor já não tem mais opção. Ele vai ter que se juntar a uma expedição, formada lá em Regália, pra tentar descobrir a cura da doença. Segundo a profecia, a cura está numa flor que floresce numa vinha, né, num lugar específico de uma floresta, que é muito perigosa. E pra chegar nessa floresta, ele tem que atravessar o reino das formigas, que são os maiores inimigos de todo o mundo, de todo o mundo subterrâneo. Não só dos regalianos, mas também dos ratos, das baratas, das formigas, são contra todo mundo, né, principalmente contra o pessoal de Regália. Então, eles vão formar lá a sua expedição novamente, como o Gregor tá sem o morcego dele, que o morcego dele tá doente, quem se oferece pra ser o voador do Gregor é a Nike. E aí, essa expedição vai até a entrada da floresta, e na entrada da floresta, eles vão ter a ajuda de uma nova personagem, que ninguém esperava. Então, eles vão ter que se embrenhar nessa floresta, cheia de perigos, cheia de plantas carnívoras, de águas venenosas, vão ter que enfrentar exércitos de formiga, então é realmente fantástico, é uma aventura atrás da outra, é como os volumes anteriores, né, tem uma aventura bem dinâmica, tudo acontece assim, muitas coisas, muito rápido, então você, quando você vê, você já terminou o livro, que é, assim, você lê, devorando o livro, né, muito gostoso. É um infanto juvenil muito gostoso, fantasia pura, pra quem gosta de fantasia, né, e eu adoro fantasia, então, adorei. Esse terceiro volume de Gregor e a profecia de sangue. O nome original nem é, acho que não era esse, não, tinha um nome diferente. Gregor and the Curse of the Warm Blues. Bem diferente o nome, né, essa é uma edição publicada pela Galera Record, né, são 334 páginas, todos, é aquela letra maravilhosa de ler, muito gostosa, então, super agradável. As entradas de capítulos são simples, só tem o capítulo e o número, tá, e a página amarelinha, então, é uma delícia de ler. Então, fica aí a dica de mais um volume da série Gregor, né, as crônicas do subterrâneo da Susana Collins. Ok? E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.